Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Isso traz, mais uma vez, as discussões em relação à segurança da categoria. É tema de muita discussão, aliás, e aí eu fico lembrando, né? Fico aqui eu lembrando das tantas vezes que discutimos a necessidade das cabines de segurança para os taxistas. O Agora já mostrou isso aqui muitas vezes, fizemos ao vivo, trouxemos aqui um táxi que tinha cabine, mas que para tudo isso é necessário ter vontade. Vontade da categoria e vontade política para fazer a coisa andar. 12 e 7, reportagem na tela, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Considerada uma profissão de risco pela própria categoria, ser taxista nas ruas de Manaus não é uma tarefa fácil. E é durante a noite que o perigo aumenta. É meio complicado você falar em segurança do taxista. Hoje, como já foi citado, já há projetos de dar blindagem, mas hoje, pela nossa realidade, hoje é inviável. Em menos de dois meses, foram registrados três homicídios de taxistas na capital amazonense. Devido a esse número, o governo volta a debater com a categoria a instalação de cabines blindadas nos veículos. Vai haver uma audiência pública referente às cabines, para ver se a categoria é favorável ou não, a questão das cabines, para evitar e inibir o assassinato e o roubo. Mesmo com os projetos do poder público, que visam mais segurança, como os das cabines blindadas para os táxis, a categoria é unânime em afirmar que é preciso mais interação entre a polícia e os taxistas. Mais policiamento, mais abordagens aos táxis, principalmente nas madrugadas. Eu acho que qualquer cidadão que for abordado, ele se sente mais seguro. Já para o diretor desta empresa de táxi, o motorista deveria possuir uma frequência de rádio exclusiva para o contato com a polícia. Se tivesse uma frequência compartilhada, informações como posicionamento, ou então algum tipo de fuga, eu creio que a polícia teria uma informação, um feedback de qualquer situação adversa, de crime, bem mais rápido. Só neste final de semana, dois taxistas foram mortos. A primeira vítima foi Carlos Patrick Santos Martins, de 29 anos. Ele estava em uma via na Zona Leste de Manaus, quando foi esfaqueado por um grupo de passageiros. E o outro foi Vivaldo Lúcio Ferreira, de 52 anos, morto com duas facadas, após ser assaltado na Avenida Mário Ipiranga, na Zona Centro-Sul. A gente tem aqui, de novo, à tona a discussão das cabines de segurança, que trazem ali, são cabines blindadas, que, teoricamente, trazem mais segurança para o taxista. Principalmente para o taxista que dirige à noite e que precisa, realmente, dessa segurança, devido ao grande número de assaltos. Esses profissionais, principalmente aqueles que são auxiliares, acabam tendo que trabalhar um pouco mais para pagar as diárias, e, no meio desse trabalho, existe o risco, e o risco a gente conhece, né? A gente sabe disso. Tivemos já extensas discussões aqui acerca da segurança dos taxistas. Eu acredito que tem que ser algo democrático e não obrigatório. O taxista que trabalha à noite e que se vê ameaçado, de alguma forma, por essa medida, por esse trabalho, precisa, sim, e deve, na minha opinião, instalar aquela cabine. E, para isso, já tem até linha de crédito dentro da FEAM. Isso já foi, já está bem adiantado. Tivemos inúmeras audiências públicas para tratar do tema e parece que não se chega a um denominador comum. Não dá, também, para o Estado pagar a cabine para o taxista. Isso é absurdo. Não dá. Desse jeito, não dá. O que pode ter é uma linha de crédito. Essa linha de crédito já existiu dentro da FEAM. Precisa ser resgatada para que o taxista que queira tenha, portanto, a cabine. Tem o taxista que trabalha durante o dia e que não quer a cabine. A cabine acaba tornando a figura do taxista uma figura muito fria, de alguém que só faz o transporte. E é comum a gente ter aquele taxista que já conhece seus passageiros, que conversa, que oferece água, que pergunta qual é o som que ele gosta, enfim. A cabine acaba tirando um pouco dessa liberdade e não são todos que querem. Ou seja, aqueles que trabalham à noite, que precisam de mais segurança, podem aderir e ter a cabine por meio da linha de crédito, que já está disponível na FEAM. Eu não vejo por que tanta discussão. Uma outra questão que foi levantada aqui diz respeito à frequência de rádio compartilhada com a polícia. Olha, isso é um projeto tão antigo, eu não sei por que não entra em vigor e não entra em prática. Porque ajudaria e muito ter uma linha de rádio, ter uma frequência compartilhada. O taxista seria um agente de segurança, um cidadão que, de qualquer lugar em que ele esteja, pode colaborar com o trabalho da polícia. São 12 horas e 10 minutos, nós vamos em frente com o programa agora. Marcelo Asmar, você sabia que já vai entrar em vigor a Zona Azul? Ontem à tarde, o prefeito de Manaus assinou aquilo que era necessário, portanto, que é o contrato de concessão com a empresa, com o consórcio responsável, para pôr em prática os trabalhos da Zona Azul no centro da capital. São pelo menos 3.200 vagas. Em 90 dias, Marcelo Asmar, serão implantadas 2.100 e em 180 as 3.200 vagas no centro da capital por uso da tecnologia. O que você acha disso? Amaral, eu acho que vai causar uma polêmica, eu acho que a gente vai acabar entrando aí no impasse, principalmente com relação àquelas pessoas que ficam o dia todo no centro da cidade. O Zona Azul vai estabelecer que você pode ficar até 3 horas estacionado e vai pagar R$ 2,45 por cada hora. Então, isso aí vai causar uma grande problemática. E já pensando nisso, justamente para a gente ver e sentir como é que as pessoas estão recebendo essa notícia, o Fred Rocha foi até o centro da cidade para justamente trazer essas informações, né Amaral? Exatamente. O Fred foi discutir a questão que gerou a maior polêmica, que é o futuro dos flanelinhas, das pessoas que estão ali no centro da capital e que hoje têm, de maneira informal, um trabalho. A empresa, o consórcio responsável pela implantação do Zona Azul, disse que vai absorver essa mão de obra. No entanto, inicialmente, só tem 80 vagas. 12 e 13, quem traz os detalhes sobre a polêmica gerada com o Zona Azul é o repórter Fred Rocha, na tela do Agora. O contrato afirmado ontem entre a Prefeitura e o consórcio Amazônia, que vai gerenciar o Zona Azul aqui no centro da cidade, não deixou satisfeitos os flanelinhas que trabalham aqui no centro da cidade. Hoje, eles se reuniram e disseram que o que tinham dito antes era de que pelo menos 200 trabalhadores seriam contratados como monitores. Mas parece que agora a história é diferente. Ficou acertado que seria 200 pessoas, né, no qual agora nós ficamos surpresos em saber que 30, no máximo 80, trabalhadores irão participar de todo o processo, né, do qual só no centro da cidade há mais de 600 trabalhadores atuando na área de estacionamento. Atualmente, o condutor que estaciona em uma vaga aqui no centro da cidade paga o quilicouber 2 reais, 3 reais. Mas, a partir da implantação do sistema Zona Azul, será cobrada 2,45 a taxa da hora. E cada veículo só vai poder permanecer em uma mesma vaga por 3 horas. Por isso, nós também fomos ouvir os condutores. Fica difícil, porque a gente já paga tudo e a gente vai ter que ter hora ainda para estacionar. Vai ficar complicado, mano, para a gente. Eu acho isso um absurdo, porque a gente não deveria pagar por isso, porque a rua é pública. Nesta primeira etapa de implantação do sistema, serão pelo menos 3.200 vagas em quatro ruas aqui do centro. Avenida Joaquim Nabuco, Lourenço Braga, Luiz Antony e Ramos Ferreira. O prazo para a implantação é de 90 dias. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Na minha opinião, o Zona Azul traz uma disciplina, sim, para a questão do estacionamento na área central de Manaus. Será usada a tecnologia para isso? Eu não sei ainda que tecnologia é essa, mas eu imagino de uma maneira que o centro da capital será melhor disciplinado. Só que ao longo da implantação desse projeto, nós não podemos esquecer atributos básicos para esta concessão. Um deles é o futuro das pessoas que hoje trabalham e dependem exatamente desse ofício aqui, que é cuidar dos carros. Alguns já fazem isso há mais de 20 anos e têm a confiança das pessoas que estacionam o carro ali. Então, a questão é, o que vai ser feito desse profissional? De que maneira ele vai ser absorvido pela empresa e pelo consórcio? Isso é muito importante porque trata da questão humana da concessão, do atributo humano dessa concessão. A outra questão diz respeito ao fato de que as pessoas precisam se adaptar à questão da organização no centro de Manaus. Não dá para a gente ver Manaus sempre, o tempo inteiro, como uma grande bagunça. E a verdade é essa. Hoje, estacionamento no centro de Manaus é uma grande e enorme bagunça. Não dá. A gente não pode querer conviver com uma cidade bagunçada o tempo inteiro. E no momento em que disciplina o estacionamento no centro de Manaus, a prefeitura tenta resolver de alguma maneira a questão da bagunça que se vive hoje. Sabe que bagunça é essa? É você chegar a querer um estacionamento e não conseguir. É isso. É isso. Não dá também para estacionar o carro e passar o dia todo lá e pagar R$ 2. Aquilo ali é de todos. Boa parte desse dinheiro vai retornar para a prefeitura. E eu espero que ao retornar seja usado da melhor maneira possível. Marcelo Asmar. Amaral, são 12 horas e 16 minutos. A gente vai trazer notícias agora de mais uma greve. A greve dos Correios acabou. Aí a gente trouxe essa semana que a greve dos Correios tinha sido finalizada. Mas infelizmente agora os funcionários do Seguro Social acabaram também, da Previdência Social, acabaram também paralisando suas atividades, exigindo aí um aumento salarial e algumas outras solicitações. O que vai trazer as informações para a gente é a repórter Marquilze Pereira. Marquilze. Isso mesmo, Márcia. Das 25 agências do Estado, 11 aderiram à greve. Aqui ao meu lado está o Marivaldo Costa, que é diretor do Sindipreve. Vocês querem uma reposição salarial de quanto? De no mínimo 15% para repor as perdas nos últimos três anos. Com essa greve, que tipo de serviço continua? Aposadorias, pensões, gestão de contribuição, salário de maternidade. Esse tipo de serviço está totalmente paralisado. Agora, a perícia médica está funcionando normalmente. Nós não queremos prejudicar aquele trabalhador que está doente e precisa receber seu salário. Vocês estão aguardando uma negociação com o governo ainda? O governo tem até dia 20 para o Orçamento Geral da União. E ele tem até o dia 20 para colocar no orçamento essa reposição salarial. Se não colocar, a categoria vai continuar em greve. Mas nós cremos que até o dia 19 a gente já pode dizer para a população se tiver permanência ou não em greve. Obrigada pelas suas informações. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquinhos. Amaral, são 25 agências do Instituto Nacional de Seguridade Social. 10 aderiram à paralisação. Amaral. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 12 horas e 18 minutos. Agradecendo a audiência. Você que está com a gente em Poari, nos assiste pelo canal 25 Alô Poari. Obrigado a todo o povo coariense que sintoniza a TV em Tempo e o SBT aí em Poari. E todos os dias nos dá o prazer da sua audiência. Quero lembrar você, coariense, que dá para participar. É só escolher um dos telefones, ligar para a gente e também enviar a sua sugestão de reportagem pelo nosso número do WhatsApp, 981 16 35 29. Enquanto isso, Marcelo Asmar está chegando com dica especial para você de casa. Acompanhe só. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. E já tem muito, muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que é início do mês e na hora que você for lá fazer supermercado, não deixe de incluir na lista de compras. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem o amanteigado. Gente, nossa, só de falar me deu água na boca. E são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão um toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com muito amor, com todo o carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tá explicado. É por isso que agora eu chego na TV, o pessoal tá com a boca cheia. Eu dou bom dia, não consegue nem responder. A boca cheia de biscoito. Mas agora eu já sei por quê. 12h20, já já depois do intervalo, a gente traz sorteio do Semanas Premiadas. Décimo primeiro sorteio. É a sua décima primeira chance de ganhar, meu amigo. Então prepare o seu agora impresso, a combinação premiada sai já, já depois do intervalo. Tô esperando você. É instante. Vamos marcar o horário aí. Dois minutos e meio, a gente tá de volta.